E aí, favela, favelano, é um monstro do YouTube, hein? Diz que pegou meu WhatsApp, com a conhecida sua, e que me viu no bairro, com sua amiga na garupa, mesmo assim acionou, porque não tá nem aí, diz que queria ficar, como faz pra vir aqui? Só que vi me recordar, na época da escola, que não me dava moral, que não me dava bola, e só pra você ver, como que o mundo deu volta, só pago a passagem pra vencer, se virar pra ir embora, e assim ela se apaixona, e assim ela se apaixona, É assim ela se apaixona, é assim ela se apaixona, é assim ela se apaixona, pra mim ainda vai vim de uv, pra ir embora, é de carona Foi viu no meu Instagram, as fotinha do rolê, e viu que o pai tá forte, agora quer se envolver, só que não vou te bancar, porque tem melhor que você, só que não vou te bancar, porque tem melhor que você, só que não vou te bancar, porque tem melhor que você, E assim ela se apaixona, é assim ela se apaixona, pra mim ainda vai vim de uv, pra ir embora, é de carona Pra mim ainda vai vim de uv, pra ir embora, é de carona Pra ir embora, é de carona E aí, favela favelano, é um monstro do Youtube, neguinho